Fala, galera! Esse aqui é o Garage Iturã. E hoje chegou o grande dia. Eu tô aqui em Sorocotuba, cara. Pra quem não conhece, no Guarujá, em São Paulo, feriadão. E eu tava ansioso pra chegar pra vocês hoje e contar a novidade. Já faz um tempo aí que eu tô enrolando, né, meu? Tô falando dois vídeos, mas é que não adianta. Tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho e a gente tem que segurar a onda. Mas você quer saber o que aconteceu? Segura aí, você tá no Garage Iturã. Bom, galera, eu vou falar que eu já fiz esse ensaio algumas vezes aqui. E aí eu resolvi fazer um bate-papo, cara, com vocês que assistem esse vídeo desde o começo. Qual que é a novidade? A partir de agora, o Garage Iturã também vai falar sobre o mundo das motocicletas. Pra quem não sabe, eu sou motociclista de carteirinha. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o meu brinquedo, que vai ser a moto do canal por um tempo. Eu já passei por algumas motos, vocês sabem, cara. Eu tenho 40 anos nas costas. E hoje eu tenho uma paixão que é essa aqui que vocês vão ver. Mas vamos bater um papo antes. O Garage Iturã, galera, vocês sabem que ele é nossos fundadores aqui. É a maior empresa de telemetria e monitoramento de veículos do mundo. E aí, Iturã. E agora, cara, por que a gente tá trazendo moto pra vocês também? Porque a partir de agora, a Iturã também tem os serviços que ela já prestava pra automóveis. Agora ela também tem para as motos, cara. Ah, mas por que não tinha antes? Porque a Iturã não ia colocar qualquer coisa pra vocês. Foram anos de estudo pra entender qual era o melhor produto, serviço pra gente, cara. Que gosta das nossas motos. E aí, meu, caso dê um BO e não consiga achar tua moto, né? Porque a Iturã faz de tudo pra achar tua moto. Mas vamos lá, deu algum BO e não consegue? Você tem até 100% da tabela PIP. Fora outras coisas, meu. Um monte de benefício que a Iturã tem pra você que tá no mundo das duas rodas. A mesma qualidade que ela tinha pra galera do carro, agora ela tem pra galera da moto também. E esse canal, a partir de agora, ele vai passar por essa mudança. Nós não falaremos só de carro. Nós falaremos sobre tudo sobre moto. E moto, a gente sabe como é que é, né, meu? Tem um monte de assunto pra falar. Além dos vários modelos, moto tem um monte de equipamento. E a partir de agora, vocês vão ver isso aqui no garagem Iturã. E isso muito me orgulha, cara. Porque eu sempre me coçou muito pra trazer essas informações pra vocês. Bom, chega de delongas. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é um dos meus brinquedos. E vai ser uma das motos que eu vou fazer aqui. Alguns videologs, cara, sabe? Vou colocar uma câmera no capacete pra vocês curtirem comigo aí alguns rolês. Beleza? Vamos lá. Curtiu? Fala aí. Top, né? Hoje eu tô nesse mundo das custom, mas eu já passei por várias motos, cara. Já tive Speed, já tive Naked, já tive... Tem um Scooter, vocês vão saber qual que é daqui a um tempo. Mas é isso aí, galerinha. Bom, agora, se você tá curtindo, meu, gosta também das duas rodas, clica aqui, ó, se inscreve no canal. Toda semana vai ter vídeo, tem vídeo novo já, já faz tempo. E agora o conteúdo vai ser muito maior. Porque a gente vai ter muito mais coisa pra falar também. Nós vamos falar sobre capacete, cara. Nós vamos falar sobre luva. Nós vamos falar sobre escapamento. Nós vamos falar sobre estilos de moto. Nós vamos fazer entrevistas, meu. Agora esse canal tá louco. Já era legal, né? Então vai ficar mais legal ainda. Gostou desse conteúdo? Se você quer mais, comenta aqui, meu. A gente sempre faz o máximo pra responder todos vocês. E eu sou muito grato por vocês estarem aqui comigo, com a gente, até agora. Beleza? Falou pra vocês!